As duas P.O.s voltaram a criticar a modelo na manhã desta segunda-feira, 8. Aline Mineiro já definiu Diane Melo como uma pessoa tóxica, e nos últimos dias ela tem se aproximado cada vez mais de Marina Ferrari, influencer com quem a modelo também não se dá bem. Esse problema em comum uniu as duas no confinamento de, a Fazenda 13, e já está claro que uma nova aliança foi formada. As tensões entre Aline e Diane não são de hoje, mas o rompimento oficial aconteceu logo após a formação da sétima roça, na última quarta-feira 3. Desde então, a modelo tem falado da ex-amiga e ex-affair, já que as duas se envolveram no reality pelas costas. Em um desses momentos, Marina foi a responsável por informar Aline a respeito das falas de Diane e na manhã desta segunda-feira, 8, o assunto voltou à tona. Se não fosse esse seu gesto, eu não teria visto as outras coisas. Não foi só você que enxergou, não, viu? Inclusive eu estava ali sentada a esses dais na piscina, e eu escutei ela falando para o Gui Araújo que eu era superficial. Ela está tentando falar mal de mim para todas as pessoas. Depois, Aline detalhou à Marina que Diane criticou sua aparência na última festa, dizendo que ela, não é nada sensual, e parece um homem. Na hora, Rico Melquiades saiu em defesa da influencer. Eu ainda vou expor isso para todo mundo. Eu achei desnecessário, feio, 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 e quem entrou de pé para te defender foi o Rico. Estávamos na festa e aí eu fui sentar no sofá e quando eu cheguei ela falou assim, eu acho Marina feia, ai eu, eu acho ela linda, e o Rico falou, feia. Ela é maravilhosa, e ela, e nem acho sol bonita, e eu falei, eu acho sexy, sensual e gostosa, ai ela, é, eu acho feio mulher musculosa.